Música Com essa maquininha fica melhor, né? Sente diferença da maquininha com o celular? Não, velhinha Ficou a imagem, agora que eu ensino Eu posso falar um pouquinho aqui Sim Assim, quando o senhor, por exemplo Os dois assinantes foram pra Campo E eu sou Olinda, Recife Aí, por exemplo, Serra Talhada O senhor não tava andando Quando estiver passando, é assim Aqui é a prata, não sei o que o senhor souber, né? Aqui é tal coisa, aqui é tal lugar Porque assim, a gente não fica caminhando com o senhor Mas a gente chega no lugar que a gente é do senhor Conhece, mas a gente não conhece Entendeu? Certo Eu sei até tal cidade, mas eu vou dizer aqui e aqui Onde a gente conhecer, a gente tem que falar Entendeu, senhor Luiz? Como agora mesmo, a gente tem que deixar Verinha Na Rua da Aurora E vamos pegar agora a Rua do Lima Né? Isso é Aí, assim, essa Rua do Tampatã É que o senhor souber É essa rua Pra dentro Um lugar que o senhor conheça Né? Aí o senhor pode dizer assim Olha, esse aqui é tal lugar Tal doida Pede o seu amigo que diz Aquele restaurante Não, aproveita e pega o seu amigo Aquele restaurante, meu amigo Em Itamaracá Qual? Aquele da Tampatã Em Itamaracá É ótimo Ele, não sei o que Aí quando tu tiver bastante Esse restaurante Eu indico Que é um muito bom Certo Porque assim É uma referência pra gente Claro, claro É um motocular, entendeu? Seu Luiz Entendeu Acatada a opinião Lógico Porque é assim Tudo que é pra melhorar a gente aceita Entendeu? Seu Luiz Quando a gente vai pro motoclube Quando a gente chega num posto Que tem um adesivo de um motoclube A gente sabe que ali a gente foi bem atendido Ali atrás tem um motoculube Aqui é a Rua do Lima É Rua Capitão Capitão Como é? Mas a gente... É vulgo a Rua do Lima É a Rua do Lima Mas se você botar no... No... Aí não sai Não, mas... Esse é o Capitão Aí eu... Aí eu sinto que falta aí Entendeu? Porque a gente vê que o senhor conhece Seu sabe Mas a gente não sabe Entendo Entendo Vou atrás O que é que você tá dizendo? O que é que você tá dizendo? O que é que você tá dizendo? Desorienta É... Eu tô uma raiva quando eu subo aí, tá vendo? Acabei de ver a senhora Sabe que tá chegando O que eu passo na Globo aqui, né? O que fica filmando aqui embaixo, tá vendo? Sim É Aqui ó Ah, sim Aí quando eu chego aí, acabei de ver a senhora Ai, me dá uma raiva Na frente do ônus é aqui Aqui É isso Aqui né Tá onde o negócio? Na mala? Tá Pra gente trabalhar o que? Oxe Trabalho de que? Se servir, minha filha, você agora vai ter muito tempo O quê? Pode ficar feita Ui Se ficar feliz Com o que é que você tá indicado? Se ficar feliz Com o que? O que é que você tá indicado? A gente passou aqui Eles se inscreveram no taxi e a gente também Cheira até amanhã, lindona Mais tarde a gente conversa Dona Verônica Ele está dizendo sal, Dona Verônica O que é o nome da rua? Rua da Aurora Isso aqui é Rua da Aurora? Tanto indo como vindo Olha o caminho errado O que é o que é o que é? É a cidade Olha o que é a cidade O que é o que é o que é? Não vou cuidar Mas trago a Prada Chega o chirado Parece que O seu volta a cá vir, o quanto de ti se lancei, o quanto de ti eu me entendi, quando criei a onda do ei. Quando me chamou eu vim, quando o vento me estava aqui, quando me achou eu me perdi, quando vi você me apaixonei. E aí Quando eu não sei o que me tem, mas hoje que eu fiz em mim, quando eu não arrarei ninguém Quando eu devo largar as árvores, quando isso aí o que eu tentei, quando eu brilhou sem mim, quando eu vi em casa de ver gente Quando eu estou indo, quando eu te conheço o que eu estou aqui, quando eu vim aí, quando eu te mato em mim, quando eu me cheguei, quando eu te peguei, quando eu te conheço o que eu tenho aqui Navegar para casa 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 Navegar para casa